AQUI DO PASSO DE GIELA A NOSSA TERRA É TÃO BELA ODE PORTUGAL SE FEZ EM 1143 EM 1143 OH QUE MOMENTOS DELIRANTES OH QUE MOMENTOS DELIRANTES UM BEIJINHO PARA PORTUGAL E PARA OS NOSSOS IMIGRANTES E PARA QUEM ME ACOMPANHA NESTOS MOMENTOS IMPORTANTES PARA TODOS IMIGRANTES PARA TODOS IMIGRANTES COM SENTIMENTO PROFUNDO COM SENTIMENTO PROFUNDO AQUELES QUE ESTÃO ESPALHADOS QUER MINHA POR TODO O MUNDO VOU FAZER A MINHA RIMA VOU FAZER A MINHA RIMA VOU FAZER A MINHA RIMA TU HOJE FICAS POR BANCHO QUE EU QUERO FICAR POR CIMA EMBAH J achieving OS MEUS TEPOIS DE MENINA NOS MEUS TEPOIS DE MENINA MÃO MAS HOJE JÁ SOU MUHER Mas hoje já sou mulher Olha para ficar por cima Olha que a carminha não quer Mas seja o que Deus quiser Mas seja o que Deus quiser Diz-me lá a quem tu sais Diz-me lá a quem tu sais Para tu ficares por cima Oh rapaz tu tens peso a mais Eu bem sei a quem tu sais Eu bem sei a quem tu sais Ai oh meu Deus quem diria Ai oh meu Deus quem diria Se eu tivesse oportunidade Nem sabes o que eu fazia Nunca mais chega o dia Nunca mais chega o dia Eu de ti tenho caridade Eu de ti tenho caridade A mim nada me fazia Porque não estás à tua vontade Toma minha liberdade Toma minha liberdade Vou fazer a minha prova Vou fazer a minha prova Eu gostava mais de ti Ai se tu fosses mais louca Ai se tu fosses mais louca